Siqueira Campos, nesse momento, vamos aplaudir Flávio Melo, secretário de Cultura Município, com a banda Siqueira Campos. E nesse momento, vamos acompanhar a banda municipal de Siqueira Campos. Siqueira Campos e aí Siqueira Campos Portanto, a banda municipal de Siqueira Campos está se posicionando para as suas apresentações. É o aniversário de Santana de Itanaré. Nesse momento, vamos acompanhar. É o aniversário de Santana de Itanaré. Secretário de Cultura, Flávio Melo, acompanhando nesse momento. Banda municipal de Siqueira Campos, terra querida, terra amada do prefeito Luiz Germano. Enquanto a banda se prepara, cumprimento o prefeito municipal José Isaac. Daqui a pouquinho, entrega de veículos, com o apoio dos deputados, dos deputados Tiago Amaral. Agradecimentos, deputado Luiz Fernando Guerra. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí então a banda municipal de Siqueira Campos. Tchau. 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 Lembrando que ali ao fundo temos a venda de salgados no lar para o idoso Paulo Isaac. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL